Sextou meu povo pensado Estamos aí lidando Fizemos as barras das bichas hoje Separemos aí As moças Elas estão chegando perto Da cria Eu vou repartir aqui pros leitãozinhos Um vão entrar por lá E o outro vão entrar por aqui Hoje ta eu e a Stephanie Ela ta de minha secretária O Felipão tem prova Tem que estudar Aí sobrou pra Stephanie Ela disse O pai é muito brabo Ai 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 O pai não tem muita paciência É ousando, é idade né A gente vai ficando velho Ficando sem paciência Mas ficou bom Agora que eu vou fechar Pela metade eu boto as lâmpadas E eu tenho o tampão dela Não adianta, se não é pra cuidar Não adianta criar Quando eles Eles são pequenininhos Eles são muito vilzinhos Eu vejo muito amigo meu Perder leitão assim Tem que Tem que se envolver Abre lá embaixo Ai 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 Né meu povo Temos aí Nós ia construir lá em cima Mas Hoje ta meio ó O Felipão tem que estudar E eu sozinho lá em cima Não aguento Tem que puxar pau aí Tem que terminar o resto De um trilhado Fazer um concretinho né Aí eu vou fazer pros leitão E aqui tava desocupado Agora eu to com pouco gado E elas já tão amojando as tetinhas Né meu povo Temos aí Temos aí Exame do fim do dia Calorão velho ta de cento e oitenta mil graus É Aham Um solão velho É dois sols pra cada um Essa é a nossa vida E a gente tem que fazer E a gente tem que fazer Ninguém faz por nós E como diz aquele outro Se não fizer perde É Na vida é isso Essas coisas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Só pra perder Só pra Só pra perder E daí não volta mais Daí depois tu se arrepende Eu já disse uma vez num vídeo Tem as coisas que tem que fazer Tem que pegar e ir lá fazer Não adianta Ficar amolando E daí aquilo não sai da cabeça Tu não tira isso da cabeça mais E não adianta Vai ter que fazer igual É E daí Dá errado Daí tu se condena Tu pensa Bah por que que eu não fiz Por que que eu não fui lá e fiz isso aí Né Assim é tudo Assim é com os fi Assim é com a mulher Mas é O que eu to recebendo É amigo meu da internet É que eu to dando os pro agro Olha Eu posso ajudar vocês Com o tal da economia Agora Trazer manhã de volta Eu não consigo Tô brincando meu povo Não É umas fases ruins Todo mundo tem A gente também já passou por umas fases bravas Tem que sentar e conversar E lidar e ver E lidar de novo E tentear E ajeitar da lida Lá Tem que Tem que dar certo É São duas Duas cabeças diferentes Que tem que caminhar na mesma trilha Né Nem antigamente Aquelas cangas Não adianta trocar os ganchos Aquelas correntes Que trocavam O que tinha mais força Tu botava mais curto E o outro tu deixava É Isso não adianta um casamento É Os dois Os dois tem que pegar junto Tá bueno meu povo? Uma boa sexta Estamos cansados hoje Não é fácil lidar nessas tranqueiradas aí Nesse calorão Fadiga gente O problema é o calor Tá bom meu povo? Fica com Deus Uma boa sexta pra todo mundo Você cuida dessa pandemia aqui Ainda não tá nada resolvido esse bicho Fica com Deus meu povo